Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim trazer mais uma vez aqui pro canal o Carlos Daniel, que é o meu noivo e hoje então a gente vai gravar um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal, né? Hoje eu venho trazer 10 palavras nordestina, maranhense, né? Que a gente utiliza no Maranhão pra ver se ele consegue adivinhar o significado dessas palavras Pra quem não sabe, eu sou nordestina, sou maranhense, né? Já falei pra vocês em alguns vídeos, o Daniel é gaúcho Muitas palavras nordestina ele já conhece, primeiro porque ele mora comigo, né? Sou maranhense e eu falo bastante dessas palavras e também porque ele conhece muita gente nordestina Geralmente as palavras que a gente utiliza no Maranhão são utilizadas em outros estados do Nordeste Então se apresenta aí pro pessoal E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Carlos Daniel, como vocês já sabem, nem precisaria me apresentar Vou tentar adivinhar as palavras aí e queria que vocês também comentassem pra Jéssica abrir um quadro aí no canal comigo O que ela não quer? Pra diversificar um pouco o canal dela Então, vamos para o vídeo Vamos lá pro vídeo então, gente A primeira palavra que eu venho trazer é... Afolosado Afolosado? É Uma coisa larga Tu sabe? Onde que tu viu eu não acertei É, né? Acertei? Sim, ele acertou Afolosado é uma coisa que é larga, folgada, digamos assim Amancebado Não sei se tem aqui, eu acho que tem, né? Não Amancebado, o que vocês acham que é? Uma coisa que a gente utiliza muito lá no Maranhão Ah, fulano tá amancebado com fulana Tá namorando? Morando junto É a mesma coisa que a gente utiliza pra união estável Só que em vez de união estável a gente fala que fulano tá amancebado Aqui é montando os traços Baldear Baldear? Isso Eu, quando eu viajava de carro, quando eu era nova, eu baldeava bastante Fica enjoada? Isso, vomitar, na verdade Não vai ficar enjoada, é vomitar Ah, fulano tá baldeando É uma coisa que é muito utilizada no interior do Maranhão, né? Baldear Eu sempre enjoava muito quando andava de carro, quando eu era criança Então as pessoas diziam que eu estava baldeando Ah, sim, essa aqui eu acho que tu sabe Qual? Arrudear Arrudear, né? Não Arrudeia Não é girar O que é? Não, eu tô falando o significado do Maranhão, não aqui Arrudeia Vamos, vamos, vamos Não, fulano tá, tipo, tu tá chegando aqui em casa e a porta tá fechada, a porta da sala Daí eu digo arrudeia Fecha a porta Arrudear é dar a volta Dar a volta Pois é, girar Não é girar Tu entendeu o significado? Entendi Então, essa aqui eu acho que ele sabe O que eu acabei de falar Marocá Vê se tu lembra Tá nem prestando atenção do que eu tô falando Marocá Não, eu não lembro Não acredito Marocá é... Festear? Espiar Ah, eu te falei ainda Mas eu me esqueci Marocá tá, tipo, tá marocando a vida dos outros Eu vou ali ficar de maroca pra ver quem vai passar na rua É uma coisa que a gente usa também É uma palavra que a gente utiliza bastante lá no Maranhão Essa com certeza tu sabe, né? Você ou tu não vai saber? O que? Brocada Brocada? Isso A pessoa tá com fome Isso Tá morrendo de fome, né? Tanto é uma broca em pessoa Essa palavra é muito tipo Quando a pessoa tá com muita fome Ela não diz Ai, eu estou com muita fome Ela diz Eu estou brocada de fome Que a gente utiliza bastante lá no Maranhão Não é mais fácil dizer Tô morrendo de fome? A gente também fala isso Não é brocada Tipo, tô brocada A gente só fala isso A pessoa já entende Que é quando a pessoa tá com muita fome Bogue Bogue? Bogue Não é boga É bogue Um exemplo Se tu não sair daqui Eu vou te dar um bogue Um tapa? Um murro Tu nunca ia saber Se eu não te desse exemplo Bogue a gente utiliza pra dizer Que vai dar um murro na pessoa Então a gente não fala murro Ai, eu vou te sair daqui Senão eu vou te dar um bogue Eu vou te dar um murro Um soco Não é mais fácil dizer Que vai quebrar a cara? Não Um bogue é mais rápido É uma palavra menor Mais fácil de falar Ah, sim, essa aqui Essa aqui ele não vai saber Acho que nem vocês Vamos lá Cocó O que que é um cocó? Uma galinha? Não Não é Um cocó Vou fazer um cocó no cabelo Isso os mais antigos usavam, né Tem muita gente que utiliza Tem uma amiga minha que é da Bahia Que utiliza essa palavra também Que trabalha comigo É fazer um coque no cabelo Vou fazer um coque A gente fala cocó Amarrar o cabelo Não, tá me mentindo Não tô mentindo Existe cocó? Ah, minhas coisas não existem É só pesquisar Não, pesquisa na internet Que tu vai ver Mangar Mangar? Isso Mangar Mangar é É um verbo Eu mango, tu manga e ele manga Mas o que que significa? Comer? Não Comer o que? Comer manga Mangar é a mesma coisa Que caçoar de alguém Ai, tava mangando de mim Tava caçoando de mim Tirando o sarro da minha cara Uma coisa que é mais usada Entre os jovens A gente quando é criança Utiliza bastante A gente até que vai na escola sabe A próxima Ah, eu acho que essa tu vai saber Encabulado Encabulado É quando a pessoa fica nervosa Não Aqui pra nós é assim É, eu tô falando pro Maranhão Tá na mesma coisa? A pessoa fica ansiosa ali? Não Então o que que é? É envergonhado É a mesma coisa que envergonhado Ai, então eu vou encabular alguém Vou envergonhar alguém Tá encabulado Tá envergonhado E é isso né gente Esse é o vídeo de hoje Essas foram as 10 palavras maranhenses Que eu encontrei pra trazer pra esse vídeo Coloca aqui nos comentários Tu já imaginava qual o significado delas E se tu gostou do vídeo Não esquece de sair Mais uma vez sem desavaliar Deixa aquele joinha Que isso ajuda muito a divulgar o vídeo Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau